E aí galera, beleza? Quem fala é o Luguin? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Hardcore, galera. Estamos aqui no episódio 4 e eu vou começar esse vídeo já, infelizmente, sacrificando essa vaquinha, porque eu encontrei ela e eu precisava muito de couro. Galera, é o seguinte, quem tá ligado aí no Minecraft Hardcore deve lembrar que a gente tá atrás de fazer uma tia tome table, galera. E chegou a hora, mano. Vamos fazer tia tome table agora. Eu não vou nem demorar muito, tá ligado? A gente precisa fazer isso aqui e encantar nossos itens, galera. Que a gente tá meio que num problema aqui de alguém poder encontrar a gente e matar a gente, tá ligado? Já subi aqui em cima da terra, então vamos agilizar essa parada, mano. Falei esse couro aqui, livrinho, tá ligado? Dois diamantes, cinco obsidians. Temos uma tia tome table, galera. Óbvio que eu não vou encantar isso aqui a céu aberto, porque senão alguém pode chegar aqui e matar. Então eu vou me enfiar aqui dentro dessa caverna aqui. Vou fechar isso aqui com pedra normal mesmo, só pra gente conseguir encantar nossos itens, beleza? Infelizmente eu não tenho nenhum livro, galera. Então a gente vai ter que ver aqui o melhor jeito de encantar nossas paradas, olhando o que que tá vindo, tá ligado? Tipo, essa espada aqui já tá vindo sharpness, então... Já vou pegar essa espada... Nossa, tudo tá vindo sharpness, tá ligado? Eu vou pegar no level 6 pra ver se pode vir uma coisa melhor. Vamos lá, galera. Espada com sharpness 1. Só isso mesmo que rolou pra gente, tá? Agora a gente tem que procurar o quê? Protection na armadura. O peitoral tá com protection 1. A calça também tá com protection 1. Bom, deixa eu ver aqui meu lápis azul. Eu vou encantar aqui o peitoral com protection 1, que é o mais importante, tá ligado? Dá mais proteção. Então o peitoral é um break 1, protection 1. Deixa eu ver. A calça veio com protection 1 agora. Beleza. O capacete tá vindo com protection 1. Mano do céu! Tamo muito bem, galera. Eu tô com quase tudo de protection 1, praticamente. E a bota também vai dar pra gente pôr um protection 1. Perfeito, galera! Perfeito! Tamo praticamente full diamante protection 1. Só não tenho muita maçã ainda, tá ligado? Tá, última coisa que eu queria fazer pra gente poder partir pra batalha é o seguinte. Nossa, que barulho é esse, velho? O barulho de que alguém tá perto de mim, parece. Vou fazer aqui um arco e flecha, galera. Vamos ver como é que é o crafting, porque eu sempre esqueço. Tá, a gente precisa aqui de 3 sticks. Colocar dessa maneira aqui. E string, galera. Boa, arcozinho. E vamos encantar isso aqui com power 1. Beleza, power 1. Bom, tamo basicamente com encantamentos, tipo, simples, tá ligado? Os encantamentos mais básicos. Mas a gente tá muito bem, galera. E agora eu tenho que começar a abrir o quê? Lucky block, mano. Pra ver se eu consigo maçã do capiroto, galera. Porque assim, de armaduras e tal... Peraí que eu vou levar isso que a gente vai ter comigo, né, mano? Não é bom deixar ela aqui à toa, velho. Beleza, vem pra mim, mano. Nossa, meu inventário tá lotado. Tá, galera. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos dropar aqui nossos itens ruins. Olha, o centro tá logo ali, beleza. Vamos dar uma limpada no nosso inventário, tá ligado? Jogar aqui, tipo, esse ferro eu não vou usar mais. Sugar cane eu não vou usar mais. Madeira eu talvez até use. Pão, vou deixar só um pack. Se tem que ter, sei lá, string eu vou jogar fora. Esse diamante aqui, só se a gente achar outro. Tenho dois baldes de água, um obsidian à toa aqui. Eu peguei um obsidian a mais, velho. Essa madeira eu vou jogar fora. Cara, maçã dourada é o esquema, galera. A gente precisa de maçã dourada. Essa armadura de ferro eu vou jogar fora. Pra eu ter espaço no meu inventário. E lucky block é o que a gente precisa abrir agora, mano. Batata eu vou jogar fora. Isso aqui dá pra encantar alguma lucky block pra ficar bem forte. Infelizmente, só tenho duas maçãs douradas, galera. Essa é, digamos, que a minha fraqueza, tá ligado? Na real, o que eu vou fazer é o seguinte, mano. Tive uma ideia, galera. Vou pegar tudo isso aqui de novo, velho. Tive uma ideia, peraí. Eu não vou ficar usando essa armadura de diamante, velho. Eu vou ficar usando essa armadura de ferro. Pra galera achar que eu tô fraco. E tentar vir pvp comigo, tá ligado? E aí, se alguém chegar pra tentar me matar. Eu boto essa armadura de diamante e regaço. A galera nem vai tá pensando que eu vou tá tão forte assim, tá ligado? Beleza, galera. Tamo bem. Espero que a minha tática dê certo. Vamos pro Fist encontrar alguém, mano. Tem umas vaquinhas aqui e tal. Mano, não tem ninguém no Fist, parece? O que é aquilo ali? Aqui acho que era uma lucky block. Eu vi uma lucky block quando eu subi da minha caverna. Tem alguém ali, velho. Quem que é? Quem que é? Mano do céu. Será que a pessoa não me viu? É o João, mano. Eu vou tentar matar ele, velho. Será que só com duas? Nossa, eu não tenho Ender Pearl, mano. Esse que é o problema. Será que só com duas maçãs douradas dá bom, velho? Peraí, deixa eu botar aqui esse bode de água. O que ele tá fazendo, velho? Vamos atrás dele, galera. O único problema é se ele tiver maçã do capiroto, tá ligado? Que daí eu tô muito ferrado, mano. Peraí, peraí, peraí. Vamos atrás dele, vamos atrás dele, vamos atrás dele. Vamos ir pra onde ele vai. Nossa, eu precisava muito de uma capiroto caso desse merda, tá ligado? Vamos torcer porque ele não tem a capiroto, galera. Vamos só torcer. Ah, meu Deus. Ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu. Tá esperto, menino. Vamos tentar dar uma porrada nele pra ver se ele vai usar capiroto, tá ligado? Vai que ele caga e tenta usar uma capirotinha. Ele comeu a maçã normal só. Peraí, vamos tapar ele aqui. Deixa eu comer um pão. Eu não sei se ele tá com maçã normal ou maçã do capiroto. Eu acho que é maçã normal. Vou comer uma maçã normal também. Nossa, rapaz. Não vai dar bom isso aqui, não. Peraí, peraí. Deixa eu fugir um pouco, deixa eu fugir um pouco. Errei, errei. O bicho tá forte, mano. O bicho tá forte pra caralho. Fudeu, cuzão. Nossa, eu tô vivo. Ah, que merda. Eu tinha que ter uma maçã do capiroto, galera. Eu tinha que ter uma maçã do capiroto. GG. Devia ter aberto minhas lucky blocks antes. Mano, ele pegou muito item bom agora. Pegou muito item forte. Galera, eu acho que a espada dele tava muito zica. Mano, eu tinha tudo pra ganhar, só que eu não tinha maçã do capiroto. Se eu tivesse, talvez, aberto minhas lucky blocks e pegasse maçã do capiroto. Mas eu caguei no pau. Devia ter enfrentado ele na porrada e matado ele rapidão. Enfim, galera. Eu sempre me ferro no fim das contas. Mas espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de dar um like aí. Tamo junto, galera. Falou!